Luan e Torival, os campeões do forró E essa moda é jornada demais, hein? A condição dos produções Eu vim, eu vim embora Pra morar com você Deixando a minha família Porque eu amo você Hoje estou sofrendo calado Vai ter existido o meu sonho Deixando a minha família Pra morar com a pessoa amada Eu sei que minha decisão Foi melhor pra você Mas sair de casa doeu pra valer Mas o meu coração só sabe amar você Sofrendo Arrependido Só pelas coisas Mas sair de casa deixei com muita saudade A minha família que me apoiava Eu sei que minha decisão Eu sei que minha decisão Foi melhor pra você Eu saí de casa doeu pra valer Mas o meu coração só sabe amar você Sofrendo Arrependido 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 Só pelas coisas Mas sair de casa deixei com muita saudade A minha família que me apoiava A minha família que me apoiava Tevei Tevei E ir embora Pra morar com você Deixando a minha família Porque eu amo você Hoje estou sofrendo calado Vai ter existido o meu sonho Deixando a minha família Pra morar com a pessoa amada Eu sei que minha decisão Foi melhor pra você A sair de casa doeu pra valer Mas o meu coração só sabe amar você Sofrendo, arrependido Só pelas coisas A sair de casa deixei com muita saudade A minha família que me apoiava Eu sei que minha decisão Foi melhor pra você Eu saí de casa doeu pra valer Mas o meu coração só sabe amar você Sofrendo, arrependido Só pelas coisas A sair de casa deixei com muita saudade A minha família que me apoiava Eu sei que 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 minha família que me apoiava